Bom dia turma, olha, estão chegando, estou aqui na Tucaia, hoje vou ver isso. Precisa para pegar alguma coisa, se eu matar alguma eu mostrei a vocês, que aí já volto, valeu. Tchau. 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 Não chegou nem cantando a lastão, chegou dois, efetuei o disparo, mas muito longe. Eu encerro esse vídeo por aqui, cheguei aqui 8 horas da manhã, já é meu dia e nada. Vambora agora, não sei o que está acontecendo, acabaram mesmo com a bebida. Olha turma, o Snipe da Caatinga aí vai fazer uma rifazinha aí, de uma coleção de Pio, de Alan dos Pio. Ele adquiriu aí uma coleção, e aí ele vai botar o Pio de Siriema e um chaveirozinho, que dá para chamar até para turir com esse chaveirozinho pequenininho, uma réplica. E vai ser bom aí ajudar o parceiro aí também, nessa rifa aí que ele vai fazer. Quando estiver perto aí, eu falo aí para vocês o dia. E vou ver se eu consigo deixar o link aí do canal dele. Quem for inscrito lá no canal dele, vai ficar sabendo. Quem não for e estiver interessado aí pela coleção de Pio, do Alan dos Pio, vai fazer uma rifazinha aí, baratinho. Viu turma, valeu mesmo, quem puder dar essa força lá a ele, vou ver se eu consigo deixar o link aí do canal dele. Falou turma, fiquem todos com Deus e ó, um bom final de semana aí para vocês. Começo de semana né, valeu.